Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal de Cascong E nesse vídeo vamos tentar faturar algumas Soul Gems, gemas de alma aqui do site Game Reg Se a gente consegue trocar por pontos depois Então eu tô aqui com um joguinho que acho que foi o que eu mais cheguei perto de conseguir os 25 pontos Por cada 25 mil pontos conseguirás GA, que são gemas de alma Só que eu não sei quantos que é ainda, porque cara realmente é difícil de conseguir isso daqui Vamos ver se a gente consegue jogar umas 3 partidas aí pra ver se a gente consegue Se eu não conseguir, depois a gente treina mais um pouquinho O problema, ainda além de ser difícil aqui de você conseguir, tem uns bugs no jogo Por exemplo, eu cliquei aqui, que nem agora eu tô clicando e às vezes ele não responde Então esses bugs acabam atrapalhando pra gente conseguir também as tais GA Aqui da primeira fase que eu já passei algumas vezes, é mais fácil O que é ruim mesmo é outra, mas imagino que passando a outra você já consegue os 25 mil pontos Vamos ver se a gente vai conseguir aqui Aqui a primeira aqui, em vista da outra é digamos assim que é moleza Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Só porque eu falei que é fácil Tá dando um trabalhinho aqui Beleza Conseguimos Conseguimos Agora vamos para E esse agora é pauleira E eu até agora não consegui Eu já joguei aqui umas Dez partidas mais ou menos E não consegui Então vamos lá Roxo Roxo Blue Green Aqui é pauleira hein Ó Já tá se aproximando ali Ai 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 Amarelo Ó Falhou Falhou de novo Aí complica Aí é complicado Já é difícil Nossa Olha só Não tem um roxinho junto aqui Ah tá apurando a coisa Amarelo 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 Green Green Where the green is Ai 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 que bosta Ai que merda Véi Ai 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 O que é que não tem que fazer Véi Vamos tentar mais uma vez O duro que agora Ele volta desde o começo Isso que complica tudo Tem três aqui Será que eu tenho que passar as três ainda Pra conseguir Eu duro que não fala Quantos que eu tenho Quantos que eu vou ganhar E não fala Ó Falhou de novo É algum bug aqui do jogo Algum bug Olha Feio ó Developers Please Fix it I click on it And it doesn't respond Tá se aproximando hein Agora Depois que parou de vir As bolinhas ali Já fica mais tranquilo E parou a música De novo Falhou E aí E aí E aí E aí E aí E aí Hum, olha Olha a cagada Quer ver eu não consegui Nossa, cara do céu Putz Caramba, não consegui, velho No primeiro eu não consegui Aí, pessoal Vou parar por aqui Não, o vídeo vai ficar muito extenso Não consegui Tá, se vocês quiserem tentar aí Se quiser se cadastrar no sistema Caso você não tenha se cadastrado Eu vou deixar o link na descrição Beleza, lembrando que se você conseguir as gemas Você pode trocar por vários presentes na Steam Google Play Deixa eu mostrar aqui pra vocês Receber prêmios Tem várias coisas que vocês podem trocar Jogos Fallout 3, GTA V Tem um monte de coisas aqui Que dá pra vocês trocar Ó, tem aqui, ó Cartões ofertas Por exemplo Tem aqui, ó Steam Google Play Dá pra vocês trocarem por Diamantes do Free Fire Por exemplo Que você ganha no Google Play A partir de 5.299 Dá pra trocar já Falta pouco pra mim Beleza? Então é isso aí A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo E beijo do nego Tchau 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 Tchau